olha só o instagram me seguindo pra onde vai meu celular que legal quer saber como é que faz isso então fica comigo até no final do vídeo olá pessoal beleza sejam bem vindos aqui no canal e olha só vou mostrar pra você agora como faz então para fazer essas animações com o filme hora x está o filme hora 10 então como que você faz aí é utilizando o rastreio do movimento né e ou motion tracking como falam também né então vamos pra tela mostrar como fazer como você utilizar essa ferramenta vamos lá olha só e se você não é inscrito chegou agora aqui no canal dá força para o canal clicando no botãozinho se inscrever logo abaixo e ative as notificações pra você ser um dos primeiros a sempre receber meus vídeos assim que sair tá ok muito obrigado que você se inscreveu vamos lá pra tela agora vou mostrar pra você como é que faz muito bem então pessoal vou mostrar pra vocês então vamos lá como funciona o rastreamento de movimento tá já peguei um vídeozinho meu aqui pra mostrar vou mostrar como eu fiz no início aí então eu adicionei já adicionei aqui o vídeo vídeo né esse é o vídeo e olha só esse vai ser o vídeo né muito bem então pessoal aí o que vão fazer agora agora nós vamos pegar vai dar dois cliques aqui no nosso vídeo e vai ter essa opção aqui ó rastreamento e movimento pra você que tem um fio mora 10 tá então aqui ó já apareceu aqui esse quadradinho aqui a gente vai marcar o objeto que nós que a gente quer que ele ser que ele siga tá então lembrando tem que ser o objeto tá então olha aí vou marcar bem o objeto dependendo dos movimentos for muito rápido também ele às vezes acaba não seguindo tá tá beleza então agora nós vamos fazer o que iniciar o rastreamento pra ele capturar aqui entender o que quer que a gente quer que ele rastreie cliquei então em iniciar olha aí olha só o instagram seguindo pra onde vai no celular que legal quer saber como ele faz isso então fica comigo até o final do vídeo muito bem pessoal ele agora já fez aqui a função dele de seguir né então que no caso será o nosso instagram então vamos colocar ele até o final aqui ó e vamos diminuir o tamanho e você pode escolher onde você quer que ele vá eu vou colocar em cima do aparelho mesmo aqui ó tá vou dar dois cliques aqui e vou adicionar o instagram pode ver que aqui apareceu um linkzinho um link que já linkou as imagens com o elemento aqui do celular tá então agora se der um ok ele vai fazer o rastreamento vamos ver olha só o instagram seguindo pra onde vai no celular bom aqui como eu puxei muito rápido ele não acabou não não seguindo então o que eu vou fazer eu vou fazer aqui ó um corte e vou jogar lá para completar olha vamos lá quando aqui o celular estiver aqui ó é que é assim ó aí beleza eu corto então aqui para dar certinho mas ele faz ele funciona certinho tá eu só vou ter que ajustar agora aqui porque na verdade eu fiz muito rápido então como eu falei se você fizer bem devagarinho os movimentos vai sair bem certinho tá então vamos ver agora aqui novamente então foi assim que eu fiz né no início aí e é dessa forma que funciona então o rastreamento aqui tá e você pode fazer isso com vários objetos você pode estar utilizando os elementos também aqui ó para estar colocando e você pode usar os elementos tudo mais aqui né e várias coisas que você pode utilizar aí para para fazer o rastreamento lembrando que basta dar dois cliques para ativar o rastreamento de movimento beleza muito bem então pessoal era isso aí é assim que funciona então o rastreamento de movimento do filmora 10 tá se você gostou já deixa seu like aí tá aí vem muitos vídeos legais quero te lembrar que ali na descrição do vídeo tem um ebook gratuito tá sobre vídeo marketing então se você tem interesse gosta de vídeo vai lá que é de graça clica lá e baixa o ebook agora mesmo tá bom e logo mais abaixo também tem vários programas que ajuda você para o teu dia a dia para divulgar produtos e vender cada vez mais beleza pessoal então eu aguardo você já no próximo vídeo como inscrito aqui no canal tchau tchau tchau